Olá, tudo bem? Bom dia, meu amigo, minha amiga. Você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord nesta manhã de domingo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Olha só o que a gente preparou no programa de hoje. Goiás está entre os três primeiros estados na produção de cana-de-açúcar e etanol na safra 2022-2023. E olha que a área plantada diminuiu. Hoje vamos falar também da importância da preparação do solo para o sucesso de uma plantação. E ainda, seis novas variedades de pequi sem espinho que chegam aos produtores em novembro. Uma realização de um sonho para quem gosta do fruto. Não vai perder tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente. E a gente começa o programa com a notícia de que este ano deve ter recorde no campo. A previsão é de que o Brasil colha a maior safra de grãos da história do país. A chamada safrinha do milho ajudou e muito nesse recorde. A safrinha vem ganhando importância e deve atingir 87,4 milhões de toneladas. O aumento de 44% em relação ao anterior. Será a maior colheita da série histórica da safrinha que vem superando em área e volume de produção a safra de milho no verão. Com o acréscimo do milho, o Brasil vai produzir 271,4 milhões de toneladas de grãos. 15,9% a mais do que a colheita anterior. E a gente comemora, né? Porque esses números, eles revelam mais rentabilidade para o campo, mais rentabilidade também para a área urbana, geração de emprego e enfim, é progresso, né gente? O agro não para. Todas as etapas numa plantação são muito importantes, mas tem a primeira delas que, se não fizer da forma correta, pode comprometer todo o resultado. É a preparação do solo e dele depende muito a escolha da área e o que vai ser plantado. Vamos dar uma olhadinha e entender melhor a importância dessa preparação na reportagem. A área de aproximadamente 490 hectares em Silvânia começa a ser preparada. Há cerca de 30 dias, o milho safrinha foi colhido. Agora é hora de preparar o solo para em breve receber a soja. Numa plantação, todas as fases são importantes. Essa também é muito importante, até porque, se não for feita da forma certa, pode prejudicar todo um trabalho a seguir. É isso mesmo, né Rafael? Essa parte aqui é muito importante, senão pode ser que algo dê errado lá na frente? É isso mesmo. Essa é a etapa que a gente está fazendo agora, está compreendendo calagem e gessagem do solo. E essa etapa tem que ser muito bem feita para a gente ter um aproveitamento bom dos fertilizantes que a gente vai estar utilizando. E está fazendo a correção correta do solo e ajuda no manejo, na conservação do solo para a gente ter uma boa produtividade. Então agora, Rafael, o que você coloca aqui no solo, por exemplo? O que é esse preparo que você faz aqui? É, nessa área que a gente está preparando, a gente está fazendo gessagem e calagem, para fazer a correção do solo com acidez e aumentar a saturação para poder ter um melhor aproveitamento dos fertilizantes e a cultura ter um desenvolvimento satisfatório. E isso agora você vai plantar a soja daqui a uns dias ainda, né? Sim, essa área estava plantada com milho safrinha, nós colhemos em torno de uns 20 dias, 20, 30 dias atrás. E agora a gente está preparando para poder fazer o plantio após o dia 20 de outubro aproximadamente. Vai depender um pouco do como é que vai estar as chuvas, né? A gente está esperando aí para que chova um pouco antes, para a gente poder maximizar essa cultura que a gente vai instalar e ter um bom aproveitamento dela, né? Agora isso é algo que você faz sempre, né? Por exemplo, aqui a gente está limpando essa área toda para receber a soja, depois lá na frente quando for colher a soja e depois você vai plantar de novo milho safrinha, você faz a preparação do solo novamente? Sim, normalmente a gente tem feito, todos os anos a gente tem feito calagem nas áreas, porque a gente está utilizando variedades com teto produtivo um pouco mais alto, então as culturas estão mais exigentes com relação ao solo. E em contrapartida a gente tem que fazer essa correção para poder dar essa condição para a cultura expressar o que ela tem de potencial. E se vê a diferença mesmo depois, né? Sim, com certeza. Com certeza a gente fazendo o preparo direitinho, a gente colhe bons resultados. É algo planejado já por vocês? Vocês já começam a planejar isso antes, logo depois da colheita? Sim, normalmente essa atividade já está prevista no cronograma nosso de trabalho. De acordo com especialistas, o planejamento deve começar quatro meses antes do preparo do solo. E tem vários pontos que devem ser observados nesse planejamento, até porque tudo isso envolve o custo. E a gente sabe que a produção está muito alta, porque está tudo muito caro. Tem tudo envolvendo aí um custo, né Augusto? Em relação ao diesel, tudo isso deixa o custo de produção mais alto. Sim, por isso que a visão do planejamento é tão importante. O produtor antecipar esses quatro meses na visão de planejar, fazer uma boa análise de solo, enxergar o que a terra está precisando, para conseguir comprar isso tudo antecipado, conseguir ter um preço melhor e fazer de forma correta. O produtor fazendo de forma correta, ele vai ter um reflexo na rentabilidade um pouco bem melhor. O calcário, por exemplo, está mais caro agora, né Augusto? Sim, teve um aumento aí de preço na tonelada, justamente com o reflexo de todos os aumentos, como o diesel, os insumos, semente e adubo. Então o produtor tem que planejar, tem que conseguir fazer isso de forma certeira, para ter um reflexo aí na produtividade. E que pontos são esses que a gente poderia falar, que no planejamento ele deve ficar atento? Porque o produtor, quando faz tudo em cima da hora, querendo ou não, ele não vai dar tempo de fazer uma boa análise de solo e tomar decisões assertivas. Então ele vai jogar quantidades a mais ou a menos. O produtor conseguindo fazer isso de forma planejada, ele já vai saber a quantidade ideal, já vai comprar a quantidade de forma ideal, para refletir tudo isso aí no custo de produção. Agora vamos lá, planejamento foi feito. Como é que a gente começa então a preparar esse solo? Bom, aqui foi feito uma análise de solo, foram coletados vários pontos nessa área, onde a gente tem uma representatividade de pontos amostrais, para identificar o que a área realmente precisa. Por exemplo, nessa área aqui vai ser jogada uma certa quantidade de calcário, dolomítico, para a correção do pH, que justamente vai refletir em uma maior absorção dos nutrientes. O calcário tem essa função, de corrigir o pH e disponibilizar melhor nossos nutrientes que vão ser aplicados aqui, que é a nossa adubação. E aí, claro, depende de cada propriedade, depende do que a pessoa vai plantar, tem uma série de fatores aí. O Senar ajuda o produtor rural nesse planejamento, nesse preparo do solo? Sim, hoje esse produtor aqui, o Rafael Pansani, já é atendido no programa de assistência técnica e gerencial do Senar+, agricultura, há dois anos. Então, ele tem, durante dois anos, ele recebe essa assistência mensal para justamente fazer todo esse processo de gestão da propriedade, gerenciar seus custos de produção e planejamento, a fim que venha refletir aí nas suas produtividades maiores e maior lucro na sua propriedade. Não tem jeito, tem que fazer o preparo do solo mesmo, né? Sim, a gente fala que é a base, né? Tudo vai depender desse preparo de solo aqui. Se a gente tem uma terra macia, corrigida, com os nutrientes tudo disponíveis para a planta, o produtor vai ter resultado. Se, caso aconteça disso, não ser feito, o produtor vai investir em adubação, vai investir tudo, mas não vai ter os resultados. Está vendo como é importante também esse acompanhamento, esse apoio ao produtor rural? Todo mundo ganha, né, gente? No fim das contas, o consumidor, a gente também, e muito, porque a gente tem um alimento mais saudável, um alimento muito bem cultivado no nosso prato. Então, eles contam, os produtores, com toda essa assistência técnica, e que a assistência rural necessária aí para uma produção de sucesso. Falando em sucesso, vamos então para o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Mais de 30 incêndios foram registrados em áreas agrícolas no Estado, isso só em agosto. Setembro é o mês mais crítico. Diante disso, o Senar Goiás, que já tem dois cursos voltados para prevenção e controle de incêndios, lançou mais um. O conteúdo intensivo de oito horas foi pensado para evitar prejuízos ambientais e financeiros trazidos pelo fogo. Todos os anos, o Senar Goiás, em parceria com o Corpo de Bombeiros, sindicatos rurais e outras entidades do agro, estimulam os produtores a prevenirem as queimadas. Uma das maneiras é com a construção de aceiros para evitar que o fogo, de forma criminosa, como, por exemplo, com a bituca de cigarro acesa, garrafas de vidro jogadas na vegetação seca, se transforme num grande incêndio. Mas, nesse período de umidade baixa do ar, calor, é preciso ficar ainda mais atento a outras situações que podem resultar em chamas. Por exemplo, fios de alta tensão encostando um no outro com a ventania. Grades de tratores em atrito com algo metal ou pedra no solo podem gerar uma faísca e causar um incêndio. Diante disso, o Senar Goiás preparou um curso intensivo de oito horas para ajudar produtores e funcionários na zona rural. São apresentadas as ferramentas recomendadas para se ter nas propriedades, construção de algumas como abafadores de baixo custo, além de métodos seguros de combate ao fogo. Bom, nesse treinamento a gente vai destacar as medidas preventivas para a prevenção dos incêndios em áreas agrícolas, principalmente a importância dos aceiros e também a questão da utilização de máquinas e equipamentos que são hoje utilizados no combate aos incêndios, como abafadores, como também sopradores mecanizados. Isso é muito importante, da forma correta de utilizar e a forma, claro, mais efetiva de utilização. Ali a questão da união, a gente percebe que uma só propriedade, os próprios colaboradores, produtores rurais, enfrentam grandes dificuldades. Então, até a mesma formação de grupos de mensagem que pode também estar auxiliando, identificando o início dos incêndios e até a rapidez no combate e controle desses incêndios também são muito importantes. Para quem quer fazer os treinamentos ainda mais específicos, o Senar Goiás oferece o curso Manejo Integrado de Fogo em Áreas Agrícolas e o de Prevenção e Combate a Incêndios na Cana de Açúcar. Isso, quem tiver interesse dessa ação de 8 horas e também dos outros treinamentos que a gente tem destinado à prevenção e combate de incêndios rurais, é só procurar o seu sindicato rural que a gente vai estar atendendo por meio das ações do Senar. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho do AgroRecord, daqui a pouco a gente volta e vamos falar sobre o capim pé de galinha. Quem aí já ouviu falar dele? e a dificuldade de controlar a planta daninha. É já já, gente! Não disse que era rapidinho? Voltamos com o AgroRecord deste domingo. Olha só, o capim pé de galinha tem sido uma planta daninha de difícil controle. Ele é resistente ao uso de herbicidas e requer muito planejamento de controle. O Paulo Vitor conta pra gente como está essa situação lá em Rio Verde. Vamos ver? O capim pé de galinha é uma planta daninha que tem preocupado muitos produtores rurais da região sudoeste de Goiás. O motivo são os focos que aparecem em várias cidades, o difícil manejo e a alta resistência dentro do campo. Após o plantio do feijão, a gente fez aplicações do herbicida para o controle de folhas estreitas, porém o mecanismo de ação teve seu efeito positivo. A gente voltou com outra aplicação, com outro ingrediente ativo, porém não teve sucesso novamente. Foi aí que a gente começou a constatar que existia uma certa tolerância a dois tipos de mecanismos ativos. A presença desta planta daninha no solo causa um prejuízo tão grande para o produtor rural que faz com que todo o investimento do agricultor em fertilizantes, por exemplo, seja perdido, já que ela age como uma espécie de chugador de fertilizantes. Assim como todas as plantas daninhas, ela vai retirar o que o produtor rural investiu. Por exemplo, hoje o custo está alto, um custo de investimento na questão, por exemplo, de fertilizantes. E a planta daninha vai competir com a cultura por nutrientes, os nutrientes que vão estar no fertilizantes, que foi disponibilizado para a cultura. E outra que vai retirar também, logicamente, o potencial produtivo das nossas culturas, seja soja, seja milho, seja sorgo, seja feijão. Então a planta daninha rouba esses nutrientes que é investido para a cultura. O capim pé de galinha é uma planta daninha de rápida infestação, porém de difícil manejo. Por isso, é bom que o produtor rural preste bastante atenção e nos primeiros sinais de uma possível presença dessa planta daninha no solo, comece a trabalhar com os herbicidas em pré. Ou seja, aqueles herbicidas que trabalharão na prevenção da germinação de sementes no solo. Para tentar solucionar o problema, alguns produtores aplicam calcário no solo na tentativa de reduzir a germinação dessa semente. Mas o melhor e mais eficaz remédio se chama pré-emigentes. Alguns produtores estão utilizando alguns métodos de controle mecânico, que seria gradagem. Aproveitando algumas áreas ali que já tem a necessidade de estar suprindo elas com cálcio e magnésio na forma de calcário e fazendo esse controle mecânico. E também a gente não pode esquecer de uma ferramenta muito boa e de fácil uso, que é a utilização dos produtos pré-emigentes, né? Que tem realmente um excelente controle para essa planta, não na planta já germinada, mas sim antes dela germinar. Só para se ter noção do quão difícil tem sido o manejo do capim pé de galinha, alguns produtores têm aplicado o glifosato, um dos herbicidas mais potentes para o controle de plantas daninhas. Mas ainda assim, ela tem se mostrado resistente até a este produto. Uma pesquisa com a intenção de investigar quais os mecanismos de ação que essa planta daninha estava tolerante ou até mesmo resistente. E aí foi identificado que ela está com alto grão de tolerância, até mesmo uma evidência que é resistente, por exemplo, ao glifosato. Foi aplicado até 32 litros de glifosato nessa planta daninha e não se obteve controle acima de 80%. Fica atento a essa planta. Por quê? Além dela prejudicar na competição com a cultura que está instalada, que pode ser milho ou pode ser soja, ela também traz um prejuízo na colheita, porque ela dificulta a colheita, no caso, mais na cultura da soja. E também ela é um adicinador de doenças, no caso dos nematóides. Então é um alerta, fiquem atentos a isso aí, não vamos deixar essa planta daninha infestar cada vez mais as nossas áreas produtivas. Gente, olha só esse recadinho para você. Sabemos que ser produtor rural é uma tarefa árdua, a Enel também sabe. Por isso convidou o Newton Pinto e o Tom Carvalho para trazer uma mensagem. Vamos ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando acaba energia aqui na sua fazenda, o que você faz? Liga para a Enel. Diferente do meu vizinho, quando acaba energia, ele conta para Deus e o mundo, menos para a Enel. Compadre, o Vicente outro dia quase morreu. Uai, por quê? Uai, compadre, acabou a energia, pegou uma vara para ligar aquela banana, aquela chave. Sei. Tomou um choque tão grande, mas tão grande que desmaiou, você acredita? Meu vizinho também é descuidado demais. Quando acaba energia, ele até liga para a Enel. Sei. Mas deixa a porteira trancada, não tem jeito dos técnicos entrarem para ligar. Mas tem muita gente que faz isso, né, compadre? Mas falando em energia, a Enel inovou demais, né, compadre? Demais, demais. E eles agora estão colocando aquele tal de religa nos postes. Liga a energia sozinha quando acaba. Bão demais, compadre. Mas agora mesmo ia me dar sossego, né? Uai, por quê? É só acabar a energia aqui na fazenda, que ela quer ir para a cidade. Ah, não dorme no escuro? Não. Quer assistir novela? Ah, é? Prestou atenção no recadinho, né? Siga essas orientações. Agora a gente vai falar dos cursos que ajudam a qualificar os homens e as mulheres do campo e da cidade também, que querem trabalhar, da cidade que querem trabalhar no campo. Vamos lá, dar uma olhadinha nessas oportunidades? Aqui em Goiânia, está previsto entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, o curso de confinamento de bovinocultura de corte. Informações no Sindicato Rural de Goiânia. Em Niquelândia, o curso oferecido é o de produção artesanal de móveis de bambu. Vai ser entre os dias 6 e 9 de setembro. Se quiser mais informações, pode ir até o Sindicato Rural de Niquelândia. Tem mais oportunidade. Esse curso é de produção artesanal de queijos especiais. Olha só que delícia. Será no município de Brasabrantes, entre os dias 8 e 10 de setembro. Informações na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. Gente, vai lá e agarra uma oportunidade. Vamos para mais um intervalo? Mas você já sabe, é que é rapidinho. Já, já a gente volta. Vamos falar que Goiás é destaque nacional como o segundo maior produtor de cana-de-açúcar e etanol na safra 2022-2023. É já, já. Rapidinho, né, gente? Olha, vamos falar de um assunto agora que eu tenho certeza que já está te preocupando bastante. O preço do leite continua sendo vilão dos supermercados. É ou não é? Está muito caro. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta chega a 66%, isso segundo o relatório do IBGE. Vamos dar aquela conferida? O leite é ouro hoje, né? É assim que o Ender define o preço do leite. Ele trabalha como entregador e acompanha tudo de perto. Sabe por que ele consegue levar mais caixas de leite para casa? Eu compro direto lá da firma, que sai mais barato para mim, né, e, às vezes, eu evito. Prefiro dar suco. O preço do chamado leite de caixinha disparou 25% em julho, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 12 meses, o aumento do produto chegou a 66%. Entre os principais motivos, a intressafra e a elevação dos custos de produção. O que antes ficava no carrinho, agora, infelizmente, está voltando para a prateleira, o leite. Aqui nesse supermercado, por exemplo, os preços estão variando entre 8 e passam aí dos 10 reais, tinham até 11 reais. Fazer supermercado está quase impossível. O economista explica esse quadro. Começou a entrar numa intressafra, né, pastagens, né, ficaram com pior qualidade. A ração já estava muito cara, né, porque milho e soja estavam encarecendo, né. Agora que, na ponta da linha, né, milho e soja estão caindo de preço de novo, mas, principalmente para os pequenos produtores, para os médios produtores, ainda está muito caro, né, essa ração já mais processada de milho e soja. Nesta padaria, o setor de pães e confeitaria também sentiu o reflexo da inflação e teve que se adaptar. Tudo que vai o produto teve que ter um reajuste, porque não tem como não repassar, entendeu? Então isso faz parte do comércio. Mas existe uma boa notícia. A próxima estação pode trazer preços melhores. Quanto mais a gente vai entrando no inverno, né, essa situação tende a se agravar um pouco. Então a gente tem uma... vai ter que ficar segurando aí esses custos em alta, pelo menos aí até a volta das chuvas com mais regularidade, né, que está previsto para a primavera, ali a partir de outubro, mais ou menos. Atenção, produtores de milho safrinha. Olha só, acessa agora o QR Code na tela e fica atento a esse recado da Mosaic Festilizantes. A Micro Essentials é o fertilizante da linha Performance, que traz num só grânulo três elementos fundamentais para o seu milho. O fósforo de alta solubilidade, que gera maior arranque inicial e desenvolvimento nas raízes. O nitrogênio, em forma amoniacal, decisivo para o desenvolvimento das plantas. E dois tipos de enxofre, de liberação imediata e gradual, para aumentar essa eficiência do nitrogênio. É assim que a Micro Essentials produz resultados. Em média, incremento, olha só, de seis sacas por hectare. Não é demais? Micro Essentials é mais performance e produtividade no seu milho safrinha. Ser Mosaic Festilizantes faz toda a diferença. Então, corre, acessa agora esse QR Code que está aí na sua tela e conheça todas as soluções da Mosaic Festilizantes para você. Os amantes da tradição caipira se reuniram para a realização da queima do alho. Hum, é bom esse evento, hein, gente? O evento deste ano teve um toque a mais. Toda a renda vai ser revertida para ajudar pacientes em tratamento contra o câncer. Vamos acompanhar, então? Muita diversão e, claro, comidas típicas. O cardápio deve seguir à risca todos os detalhes dos pratos originais que eram feitos nas antigas comitivas. E os apetrechos de cozinha, como eram no passado. Todos esses utensílios estão na família do Ayrton há mais de 80 anos. E são eles que trazem esse sabor de comida caipira. A história disso aí é lembrar da fazenda, lembrar da minha avó na fazenda, lembrar de todo mundo. Todo mundo me pergunta, você é um rapaz novo, por que você gosta disso? Nem eu não sei, mas nasci mexendo com isso e quero morrer mexendo com isso aqui. Isso aqui é minha paixão. Todas essas delícias foram preparadas por comitivas de diferentes cidades da região na queima do alho que aconteceu em Jataí. O prato é composto de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne seca e churrasco. A preparação é bem tradicional, tudo para manter o charme rústico e a tradição. Mas a festa vai muito além dos sabores. O verdadeiro prazer de quem prepara esse cardápio é continuar mantendo as tradições. Tanto é que teve a votação, tralha, panela de ferro, tudo é resgatando uma tradição dos tropeiros de antigamente. E para animar os visitantes, claro que teve muita moda de viola. As comitivas viajam quilômetros e começam a preparar o cardápio bem cedo, tudo para receber os apaixonados pela comida caipira. E essa é uma festa que tem um cunho social muito importante, pois toda a renda é destinada a pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Nós temos hoje 450 pacientes tratando em Barretos. E quando a pessoa que já está aí descobre que está com câncer, você sabe muito bem, aquilo é um desespero para a família e para o paciente. Então, a gente encaminha para Barretos, dentro de poucos dias eles chamam, né? E a gente encaminha lá para Barretos. Nós damos todo o apoio de transporte, o apoio de estadia lá em Barretos e Jales. E graças a Deus, nunca faltou o apoio do povo de Jatair. Mais uma vez, o evento foi um sucesso. E quem participou pode ajudar pacientes que passam por momentos difíceis e, claro, se divertir muito. Primeira vez que eu estou participando, está muito bom. É a melhor do Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. E Goiás ganha destaque nacional como o segundo maior produtor de cana-de-açúcar e etanol e o terceiro maior de açúcar na safra 2022-2023. Vamos acompanhar mais detalhes desse crescimento com o Dona Alvã Maia, que é superintendente de produção rural sustentável da CEAPA. Aqui no estado de Goiás deve aumentar a produtividade em cerca de 3,8% nessa safra. E um aumento de produção de cerca de 2,8%. Isso é resultado, apesar de algumas adversidades no clima, de mais investimentos por parte do produtor rural, investimento em estrutura, infraestrutura, mais investimento em conhecimento, em novas técnicas, que acaba gerando cada dia mais empregos no campo. E o mercado do milho também está em movimento, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, gente. A média de exportação já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de toneladas. E a expectativa é de mais crescimento. As cotações do milho vêm apresentando oscilações, segundo informações divulgadas pelo CPEA. Em algumas regiões do sul do país e nos portos, o forte ritmo de exportações e as altas externas elevam os preços do cereal. Já em outras localidades, a colheita da segunda safra na reta final pressiona as cotações. Quanto ao indicador, em Campinas, interior de São Paulo, caiu 0,44% entre os dias 5 e 12 de agosto, com a saca fechando em R$ 81,55 no dia 12. Compradores estão mais resistentes quanto a subir os valores no spot nacional, cenário que tem limitado a liquidez das negociações. Já no campo das exportações, nos primeiros cinco dias úteis de agosto, o Brasil embarcou 1,7 milhão de toneladas de milho, uma média diária de 338 mil toneladas. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Se continuar neste ritmo, as exportações podem chegar a mais de 7 milhões de toneladas neste mês. Gente, mais um intervalinho, você já sabe, né? Coisa rápida. Antes, deixa eu te dar um recado. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo ao nosso programa, à sua participação. Então, olha, o nosso telefone vai aparecer aí na sua tela. Manda mensagem pra gente, tem uma dúvida, quer ver alguma reportagem especial aqui no AgroRecord? É só mandar pra gente que a gente corre atrás de tudo pra você. Porque o agro, ele é feito pra todo mundo, né? Inclusive pra você que tá aí nos assistindo. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente vai mostrar que mudas de pequi sem espinho começam a ser distribuídas aos produtores ainda este ano. Olha só que novidade boa. É já, já. Voltamos com o AgroRecord deste domingo e vamos dar uma olhadinha no mercado. Nas cotações, a gente começa então pelo boi gordo. Vamos ver como tá. A rouba do Boia Vista está com um preço médio semanal de R$ 272,50 na cidade ocidental e R$ 280,00 em Senador Canedo. A variação é negativa, 2,19%. Vamos agora para o milho. A saca é negociada a R$ 71,41 em Acreuna e R$ 69,25 em Formosa. Variação do milho positiva de 3,45%. Agora é hora de olhar a cotação da soja. A saca de 60 quilos é comercializada a R$ 176,00 em Anápolis. Em Silvânia, R$ 172,12. E a variação da semana aqui no estado, positiva, viu, para a soja, 2,32%. Uma milícia especializada em grilagem de imóveis rurais foi presa agindo aqui no estado. Os integrantes falsificavam documentos para tomar posse e vender ilegalmente as propriedades. Prejuízo tanto para o dono da terra quanto para quem comprou. Foram cumpridos 18 mandados judiciais. Polícia! Polícia! Entre os bens apreendidos, um avião, cinco veículos de luxo e quase dois quilos de esmeraldas. Seis pessoas foram presas. A quadrilha atuava na grilagem de terras na Grande Goiânia e cidades do interior, além de outros estados. As vítimas eram pequenos poceiros, que eram ameaçados pela quadrilha. Denunciaram que eles chegavam sempre armados, quatro a cinco pessoas juntas, indicando que estavam utilizando armas ostensivamente, demandando que as pessoas se retirassem do local, sob a alegação de que aquela propriedade os pertencia, e proferindo ameaças mesmo, destruindo cercas, destruindo muros, até uma ocorrência em que eles mataram um animal como um aviso de que essa pessoa precisava sair do local. Então, assim, um grupo realmente muito violento, que usava armas de fogo de maneira indevida, alguns deles registrados como caques, o que não autoriza o porte, mas eles assim faziam essa utilização. De acordo com a polícia, foram presos os líderes do esquema, que era chefiado pelo empresário Rafael José das Neves. Ele foi preso numa fazenda de luxo em Pirenópolis. Uma das peças-chave seria o engenheiro agrônomo Gidomara Luísio. Segundo a polícia, o engenheiro tinha informações privilegiadas em cartórios e órgãos de registros de imóveis rurais. Era dessa forma que a quadrilha escolheu os alvos. Um dos membros do grupo possui informações privilegiadas a respeito de imóveis rurais com situações registrais dúbias. Tanto informações privilegiadas em órgãos relacionados ao registro de imóveis rurais, quanto até algumas inserções indevidas em cartórios de registros de imóveis. O prejuízo das vítimas ainda está sendo calculado. Só um fazendeiro que comprou terras com os investigados perdeu 5 milhões de reais. Os terceiros, quando, após realizar o pagamento e até escriturar os contratos, não conseguiam registrar junto à prefeitura, porque aí então descobriam a situação litigiosa daquele imóvel. Pois é, gente. Olha, tem que prestar muita atenção nesse momento de compra de imóveis rural ou não, seja urbano. E na dúvida, vai na delegacia, vai na polícia, puxa essa ficha toda dessa pessoa que está tentando te vender, até mesmo para saber se não tem processo rolando aí contra essa pessoa. Afinal de contas, não é um dinheiro pequenininho, não. A compra de um imóvel rural é um valor geralmente muito alto. Então, você viu aí, prejuízo tanto para quem comprou quanto para quem vendeu o produtor. Olha só esse recadinho que eu tenho para você. Sabemos que ser produtor rural é tarefa árdua. A Enel também sabe. Por isso, convidou o Newton Pinto e o Tom Carvalho para trazer uma mensagem. Vamos conferir? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando caba energia aqui na sua fazenda, o que você faz? Liga para a Enel. Diferente do meu vizinho. Quando caba energia, ele conta para Deus e o mundo, menos para Enel. Compadre, o Vicente outro dia quase morreu. Uai, por quê? Uai, compadre, caba a energia, pegou uma vara para ligar aquela banana, aquela chave. Sei. Tomou um choque tão grande, mas tão grande que desmaiou, você acredita? Meu vizinho também é descuidado demais. Quando caba energia, ele até liga para a Enel. Sei. Mas deixa a porteira trancada, não tem jeito dos técnicos entrarem para ligar. Mas tem muita gente que faz isso, né, compadre? Mas falando em energia, a Enel inovou demais, né, compadre? Demais, demais. Eles agora estão colocando aquele tal de religa nos postes, liga a energia sozinha quando acaba. Bão demais, compadre, mas agora mesmo ia me dar sossego, né? Uai, por quê? É só acabar a energia aqui na fazenda, que ela quer para a cidade. Ah, não dorme no escuro? Não. Quer assistir novela? É? Viu o recadinho, né? Segue essas orientações, é importante para você não passar nenhum apuro na sua propriedade rural. Na área urbana da maior metrópole do país, existe uma fazenda que produz até 3 toneladas de hortaliças por ano. Tudo funciona num prédio de 10 andares, gente. Olha só que interessante. Vamos acompanhar na reportagem. Áreas de cultivo com solo fértil e temperaturas ideais para a produção de frutas e verduras. Plantações que ocupam hectares de terra ganham mais espaço em outras fazendas, menores e nada convencionais. Neste galpão não tem quebra de safra por causa da chuva ou falta de água. Aqui são produzidas 3 toneladas de hortaliças por ano. São vários tipos de alface e plantas bem jovens e pequenas. A fazenda urbana fica em duas torres de 10 andares na zona oeste de São Paulo. A gente viu que era uma solução que, por mais que o Brasil tenha disponibilidade de solo ou de sol, fazia muito sentido para a gente também. Então, a gente teve essa vontade de desenvolver a tecnologia aqui nacional. As plantas ficam nestas bandejas e a tecnologia controla tudo. Temperatura, ventilação, umidade e até fertilizantes na água. As luzes de LED fazem o papel dos raios de sol. Então, é uma planta que não vai ter deficiência nutricional, não vai ter falta de nutrientes. É uma planta que, quando a gente for consumir, ela vai estar mais fresca, mais saborosa, mais crocante. Vai durar mais tempo. Em outro ponto da capital paulista, uma ideia foi plantada no coração de uma comunidade. A Horta Vertical Hidropônica fica em um galpão de Paraisópolis. Tem capacidade para 960 pés de hortaliças. A Horta divide espaço com canteiros e caixas, onde estão quase 70 tipos de legumes, verduras, ervas aromáticas, flores e pés de frutas. A iniciativa começou com o presidente do G10 Favelas, um grupo que reúne líderes das 10 maiores comunidades do país. Hoje, grande parte do que é produzido na Horta vai parar nas marmitas distribuídas aos moradores. É um espaço pavimentado, sem graça, que tinha um monte de carros abandonados. E nós olhamos para esse espaço como uma oportunidade de transformar e fazer essa grande fazenda, uma fazenda bonita. Hoje, a segunda maior comunidade de São Paulo é referência de sustentabilidade. A agrofavela alimenta muita gente com produtos saudáveis, gera conhecimento e fazendeiras urbanas. Esta pequena estrutura é uma horta vertical, uma espécie de quintal para quem não tem espaço. Quase mil mulheres já receberam um modelo como esse para plantar em casa. Dona Adélia cuida do berçário de mudas. Além de servir para ela, ela manda para a mãe dela, manda para a irmã, então é muito gostoso. O projeto da Horta Vertical vai além de oferecer uma alimentação mais saudável. Também pode melhorar a renda das famílias. Nosso sonho próximo é transformar as fazendeiras urbanas num negócio de impacto social, onde elas possam cultivar esses alimentos e vender através de uma feira, gerando trabalho e renda. Gente, que interessante, né? Olha só, quando a gente quer, a gente consegue. Arranja um jeito para produzir, como fizeram aí. Você pensa num prédio. Você não tem a ideia de que vai ter uma produção de hortaliça num prédio de 10 andares e teve. Não tem gente que cultiva também aquela plantinha, aquele tomatinho e cereja em casa, né? Aquela cebolinha, aquela salsa. Pois é, é assim que começa. Falando em tomate, gente, o preço do tomate voltou a subir no Brasil. O impacto vem da maturação acelerada por causa das altas temperaturas. Os agricultores já preveem queda na oferta nos próximos dias. Os preços do tomate caíram nos atacados entre os dias 8 e 13 de agosto. Segundo colaboradores do Artifruti CPE, a queda nas cotações é reflexo do maior volume de frutos colhidos em Goiás, já que as altas temperaturas aceleraram a maturação. A caixa no dia 12 foi comercializada a R$ 59,04 na CEA GESP, quase 10% inferior ao cobrado uma semana antes de a 5. Já no Rio de Janeiro, a caixa foi vendida a R$ 58,09, 6,38% mais barato. E em Belo Horizonte, capital mineira, a desvalorização foi de 5% com a caixa saindo a R$ 45,55. Além disso, atacadistas já sentiram diminuição na procura pelo produto em função do clima mais frio, fator que também contribui para a queda nos preços. E com esse clima mais ameno, a oferta também tende a cair, já que a maturação pode ficar desacelerada. Pois é, gente, como o clima influencia na produção agropecuária do país. Agora, o que você faz? Você tenta substituir, tenta comprar reduzido, tenta fazer render aí na sua casa. Não tem outro jeito. A paixão goiana é o pequi. E isso ninguém discute, né, gente? Há mais de 20 anos, uma pesquisa elabora o ouro do Cerrado sem espinhos. Mas, olha só, isso para ser mais atrativo aos turistas, crianças e até indústria. Agora, o estudo está concluído e as mudas já serão distribuídas aos produtores. O próximo passo é fazer o pequi chegar até o prato acompanhado daquele franguinho do arroz também. Sabe, gente, que delícia, né? Aqui do nosso prato, o prato do consumidor goiano. A notícia é boa demais da conta para quem é apaixonado por pequi. Em breve, vai ser possível se deliciar com o fruto do piquezeiro, sem se preocupar com o danado do espinho. Principalmente para criança, para idoso, para estrangeiro. O pequi, não só para as pessoas, como para industrializar. Para a gente ter mais rendimento industrializando com a máquina para extrair a polpa. O pequi com espinho impedia. E o pequi sem espinho, agora, isso é possível. E não vai demorar muito para esse problema ser resolvido, viu? Há mais de 20 anos, pesquisadores estudam como cultivar o ouro do cerrado. Até que, finalmente, eles chegaram a seis novas variedades que já foram registradas no Ministério da Agricultura. Três delas são sem espinho. A nossa intenção é que esses produtos possam agregar valor a essa cadeia produtiva que tem o potencial muito grande de agregar na renda da família rural. Então, vamos às diferenças. Porque só abrindo mesmo para perceber, os espinhos de um pequi comum são bem fininhos. E se o sujeito bobear, gruda na língua. Isso não vai ter mais? Não, isso não vai ter mais. Ele pode raspar tranquilamente. Porque esse aqui são cerdas, tipo um caroço de pêssego. Às vezes as pessoas até pensam que isso aqui... Porque se fosse espinho, você não faria isso aqui de jeito nenhum, sabe? Então, ele vai poder raspar. E aqui, aqui está o caroço, ele pode raspar. A única coisa que pode acontecer é o dente ficar raspando aqui. Mas aí, espinho não tem. Já a nova espécie tem um sabor até mais suave. O com espinho, ele costuma ser um pequi mais forte, daquele pequi que você lembra o dia inteiro. Já esse pequi sem espinho, ele é suave. Todo mundo que, às vezes, não gosta de comer pequi porque fica lembrando dele o dia inteiro, ele achou, que já experimentou o sem espinho, achou maravilhoso, sabe? Porque come, ele é suave. E é um pequi que você pode ver, a gente pode usar a amêndoa dele também. Então, além de industrializar para criança, para idoso, ainda vão poder usar a amêndoa para comercializar. Nesta plantação da Ematera, existe mais de 1.500 pés de pequi. Entre eles, a espécie sem espinhos. Os estudos já estão na fase final. Em novembro, 5 mil mudas serão enviadas para viveiros e produtores. Eles vão ser os responsáveis por levar a novidade até a mesa do Goiano. Uma parte é destinada a agricultores familiares, que é público-alvo da Ematera e também da Embrapa. E a outra parte é destinada a viveristas, para que eles produzam mais mudas, que eles repliquem, né? E atenda a demanda externa do grande público. Agora, quando a gente fala em grande público, a gente pensa no consumidor. Esses viveristas, eles vão ser os responsáveis por levar esse piqui maravilhoso para a gente, em casa, para a nossa mesa. Exatamente. Eles vão pegar essas mudas conosco, que são mudas que a gente chama de mudas básicas, né? Ou plantas matrizes, né? As quais eles terão a missão de multiplicar para atender a demanda externa. Mas, afinal de contas, quando o consumidor vai poder se deliciar com essa maravilha? Ao chegar nos viveristas, eles vão levar pelo menos mais um ano para fazer novas mudas, para multiplicar. E depois que chegar na mão dos produtores, é mais cinco anos para iniciar a produção. Começa, às vezes, com quatro anos, mas é a produção muito pequena. É um florescimento inicial. Mas a produção vai começar a partir do quinto ano, após o plantio. Piqui é, é tudo de bom, né? Não tem defeito, piqui. Não tem defeito, gente? É tudo de bom. E agora, sem o espinho, então, você vai poder dar para a criançada à vontade. Então, menina, fica ali com o piqui na mão, né? Sem se preocupar. Olha que lindo. E vou te falar, aquele franguim com piqui, tem coisa melhor? É, não tem não. Quem sabe você já faz um hoje, né? Nesse domingão, gente. Olha, o Agro Record vai terminando, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. O Agro Record é feito para você, viu? Te desejo um excelente domingo, uma semana abençoada e até o próximo domingo. Não vai perder. Tchau. 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 Tchau.